E galera, beleza com vocês? Tudo bem com vocês, meus amores? Só que eu surto o mate! Tudo bem, meus amores? Bem-vindos agora, que eu tô sumindo nesses vídeos importantes. Esse aplicativo aqui resolverá a dor do grito, né? E esse aqui é o seu mesmo, esse aplicativo, assim, de mudar a voz para efeito, pintar ações de coisas, né? A gente inventa de transpiração, né? Então, bem-vindos aqui no meu canal, né? Hoje é dentista, dentista, xerife que é o do Gomes de Souza. Hoje eu vou tratar bem dos dentes, que eu vou ter que tirar a cara do... dele aqui, né? Tirar a cara, né? Gostaria pra vocês, se o mamãe não entrasse, né? Aqui esse vídeo, o Juan colocou na frontal e principalmente minha campanha, tá bom? Hoje é dentista, hoje o xerife tá com cara, xerife? Tu não, só com limpeza. Ah, limpeza. Essa é uma limpeza total, né? Não é tanta dor, não. Então, fica acompanhado aqui, né? Oito minutos de vídeo. Vamos lá. Deixa eu, sei lá, isso. Já vou chamar o xerife... Vou dar um espacinho pra gente resolver. Xerife Cadu Gomes de Souza. Sou eu! Sou eu! O xerife Cadu Gomes vai limpar a sua limpeza dos seus dentes, preparar os seus dentes pra mais uma aventura, né xerife? É. Tá bom lá. Tá bom lá. Já vou botar uma pausada pra você cuspir, viu? Oh, meu Deus. Tá. Vou dar uma pausada pra você cuspir. Não cospe ainda, tem que colocar um algodão pra você cuspir, pra exprimir o sangue também. Peraí, você já vai cuspir. 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 De uma vez. Puxei mais perto. Isso. Isso. Cuspir. E aí E aí E aí E aí Tem algum antes do meu dente? Não tem nada, no Brasil não tem cárie. Não tem cárie não. Tá no meu dente. Escovei ontem e escovo todos os outros dias. Não esqueça um pixel. Escovo antes do dente. Peraí. Peraí. A gente dá água agora. Ó. Tchiii. Tchiii. Estamos fazendo espada. Tchiii. Isso. Tchiii. 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 Vou colocar aqui agora, bem, isso aí não pode ficar sem escovar alguns dias tá, acho que na próxima vez quando a Laura voltar eu vou fazer com fio, fazer com fio, é, já agora, pronto, vou te amar agora. Aí. E aí E aí E aí E aí Cospe. Isso, mais uma decadinha. Gente, eu vou botar um assunto pra painel e vocês ficam ligados. Tchhhhhhh. Pera aí, você já vai cospir. Show damage. Pode ir. Cospe, rápido Acabou o vídeo Isso Prontinho Tá liberado Acabou o vídeo Falou pra vocês, se inscrevam no canal Falou, gente